Mas eu não aprendi a ser vítima, como é que eu ensino tão bem? As vítimas aprenderam a ser vítimas? Tem escola de vítimas no universo? Ai, que burro, dá zero pra ele. Como é que as vítimas se comportam igual? É uma escola que vocês estão estudando? E eu também, né, porque eu já fui? Existe, então, um modelo arquetípico no universo, um modelo perfeito, pra tudo no universo. Existe um modelo pra tudo, um modelo do líder, um modelo do mago, um modelo da sabedoria, um modelo da vítima. Você vai parar pra pensar que todas as vítimas pensam igual? Vítima é um arquétipo, gente. É um arquétipo, e existe uma forminha no universo chamada vítima. Toda pessoa que chegar aqui, vamos supor que essa aqui seja a forminha da vítima, tá? Vítima é um arquétipo, arquétipo de personalidade, não de animais de poder. Beleza, eu tenho um arquétipo de personalidade que Jung decodificou, que é a vítima. Assim como tem o herói. Ok, tem dois arquétipos, esse aqui é o da coruja, ó. O herói e a vítima. Aqui existem cinco, dois bilhões de vítimas no universo, ok? Todas elas se comportarão de forma igualzinha. Com algumas diferenciações. Faz sentido? É um molde, é uma matriz que Rupert Sheldrake chamou de Campos Mórficos. Gwed Braden, Matriz Divina. No meu livro, Matriz Holográfica. Então existe uma forminha chamada vítima. Na hora que você cair aqui, você sabe exatamente como se comportar, como fazer o show, como se vitimizar, como se diminuir. O show tá aqui, ó, no inconsciente coletivo. Bilhões e bilhões de pessoas já fizeram esse show. Você sabe exatamente. Mas eu não aprendi a ser vítima, como é que eu enceno tão bem? Não precisa, amor. Tem uma forminha no universo. É só você cair aqui que você tem a influência energética do campo mórfico, quântico, e você sabe exatamente como se comportar. As vítimas aprenderam a ser vítimas? Tem escola de vítimas no universo? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Como é que as vítimas se comportam igual? É uma escola que vocês estão estudando? E eu também, né? Porque eu já fui. Nós nos formamos em vítima? Porque todo mundo é igual? O comportamento de vítima, vocês apropriaram que é igual? É igual. Porque tá aí uma forminha. Mas existe a forminha, explicando em metáfora, do herói. Existe uma escola de herói no universo que todos os heróis se comportam de uma mesma maneira? Existe uma forma. Existe um molde perfeito pra tudo no universo. Tudo está no nosso campo e se comunica com o nosso inconsciente. Há anos. Há décadas. Tanto que os arquétipos mais poderosos são os mitológicos, né? Os mitos, os mais antigos. Então, uma explicação dentro da física quântica que eu encontro é o que Sheldrake chamou de campos morfogenéticos, né? Então, este campo, denominado pelo Hooper Sheldrake, que ele chamou de campos morficos, é a estrutura invisível. E a gente pode ir lá pro livro, né, de Greg Braden. Uma estrutura invisível que se estende no espaço-tempo, no universo afora, e que molda a forma de tudo que existe, inclusive o nosso comportamento. Dentro dos arquétipos de comportamento, na minha mentoria, nós falamos de arquétipos mais avançados, muito mais poderosos, pra cocriar muito mais poderosamente. Existem arquétipos como esses, né, que aceleram esse processo de mudança de comportamento. Entendendo, então, assim como a águia, na hora que eu passo a vivenciar, a águia também serve nessa forminha aqui. Existe uma forminha que tem um campo informacional da águia. Então, por exemplo, pra que a águia exista, olha onde eu quero chegar. Pra que a águia exista, é necessário que exista uma ideia do que seria essa águia no modelo ideal do universo. Deus pensou na águia, tanto que os animais foram as primeiras coisas que foi criado no universo. Deus pensou na águia, vamos pensar o vácuo quântico, vácuo quântico, Deus, universo. Vamos de novo. Pra que uma águia exista, é necessário que exista uma ideia primordial, uma ideia anterior primordial do que seria essa águia. Um modelo ideal das características dela, poder, conhecimento, crescimento, prosperidade, liderança, percepção, é o poder de uma águia. Então, ela passa, ela representa esses comportamentos, essas características do universo. A primeira emanação do universo, ela é arquetípica, porque não existe idioma. Idioma português, francês, espanhol, não existe os idiomas, existe os arquétipos. Isso também, gente, quando eu estudei, não existia em lugar nenhum. Pra eu chegar nesse ponto, decodificar que as imagens eram os arquétipos, tanto que a minha palestra de maior sucesso offline no Brasil todo, é a palestra Os Códigos Secretos da Mente, porque eu fui decodificando os códigos. E pra eu chegar nos códigos, eu li mais de mil livros na época. Porque hoje eu passei de dois mil, pra poder decodificar essas informações que estavam espalhadas em muitas partes do mundo. E isso tem conteúdo pra um curso todo. O importante é você entender qual que é a origem disso. Porque a gente fica, ah, é arquétipo, nem sabe o que é um arquétipo. Tem que saber o que que é, da onde ele veio, o que que ele porta, qual que é o poder dele. E aí sim, eu passo a ter uma informação diferente do que ele está emanando, qual que é a informação que ele está emanando, né? Então, as características de uma águia. Então, vamos lá, a águia tem um campo eletromagnético. Esse campo tem informação e energia. Qual é a informação? Poder, liderança, decisão, percepção, sabedoria também. Prosperidade, ela é um campo de prosperidade. Tanto que ela é utilizada por líderes e donos de empresa. Vou falar sobre isso, tá? Então, esse é o poder pra juntar bem o teu pensamento aqui. Então, quando a gente vê a imagem de uma águia, aqui vendo, né? A imagem de uma água, nós nos identificamos com ela. Porque está no nosso inconsciente. A imagem da águia emana essa informação e o meu inconsciente capta. E quando eu capto isso, conhecendo ou não, não interessa, eu passo a ter a influência dessas características da minha vida. Por quê? Porque vai produzir neurotransmissor, que chamamos de conexões neurais e neurociência. Por isso que eu falei, eu tive que estudar neurociência, estudar física, estudar mitologia lá, né? Jung, pra poder compreender o que realmente os arquétipos representavam, né? Além daquilo que a gente lê no Google, em tudo que é lugar. Então, ela está emitindo um campo informacional, como a gente fala. Essa informação, ela passa a nível molecular, como eu falo no curso. Você passa a ter a influência do poder daquele arquétipo. Que aquele arquétipo transmite. Assim como o leão, agora eu me lembro do leão, né? Leão é força, pelo porte que ele tem, pela potência que ele tem, né? Ele induz também a produção de dopamina. Ele faz com que, olha que legal que é o leão. Eu usei muito o leão com o Arthur, eu tenho um arquétipo do leão. O leão, pelo porte dele, ele tem muita potência. Induz a produção de dopamina. Porque no cérebro, como um neurotransmissor, o leão, ele representa a realeza. Ele representa confiança, coragem e autoestima. Era aquilo que a pessoa trabalha no Arthur. Coragem. E aí, utilizamos o arquétipo do leão, não somente enquanto visual, de estar sobre a influência do arquétipo, como a ativação. Que é diferente. Na hora que eu ativei, eu me transformo nesse arquétipo. Que é isso que o Olo faz. E aí, utilizamos o arquétipo do leão.